Estamos concorrendo aqui ao prêmio de melhor documentário do Festival de Cinema de Sichuan. A gente, se ganhar, vai levar pra casa o gol do pano. Fã de nós, hein? Fã de nós. Os concorrentes são muito fortes e o nosso Expresso Futuro está aqui na lista. Pra ganhar o prêmio, vamos torcer. A gente exibiu o Expresso Futuro em quatro semanas no Fantástico e agora a gente está concorrendo ao prêmio de melhor documentário. Feito por eles, vamos concorrer ao Golden Panda Awards. Fã de nós, vamos lá. Fã de nós, vamos lá. Hã de nós, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Ok, pode você dizer algo sobre os sentimentos, por favor? Sim, nós estamos muito feliz. Nós precisamos agradecer a Globo TV no Brasil, e também a Futura Channel no Brasil, por essa honra. Nós estamos muito feliz e feliz, que nós nos convidamos para uma ótima ocasião. É a primeira vez que um documentário e um filme foi surpreendido. É uma ocasião muito emocionante para nós, e também para o nosso país. Claro, nós gostaríamos de agradecer também todas as pessoas que foram parte desse documentário, mas não estão aqui hoje. Paulo Boaque, o melhor diretor de todos nós. Bruno Prada... Julio Padeano... sach muito impressionante... Thanks to everyone. Obrigado. Melhor... ... ... ... ... ... A gente está muito feliz, o Brasil levou Panda de Ouro do festival de TV de Sichuan, o maior da Ásia. A gente está muito feliz.